Olá, seja bem-vindo. Sou o Euray do Universidade VPL e essa é a sexta aula do curso MVC. Nessa aula, irei ensinar o desenvolvimento em MVC do grupo de serviço. Vou abrir o TDS. Na aula anterior foi criada a tabela ZZA para o desenvolvimento do grupo de serviço. E nessa será o desenvolvimento dela. Vamos criar o fonte MVC, novo, outras, nova função MVC, nome do fonte, o A, MVC01. Não precisa digitar a extensão. Concluir. Criado o fonte. Vamos iniciar o desenvolvimento. Para começar, vamos criar uma User Function com o nome do fonte. O A, MVC01. Um return. Precisamos colocar um browser aqui para visualização. Abrir aqui o e-book, que será disponibilizado junto do curso. Irei copiar o trecho da criação do browser. Estou utilizando a classe FWMBrowser, cadastro de grupo de serviço. No e-book foi usada a tabela ZAA e ZAB. Vou alterar aqui para ZZA. Compilei. Vamos abrir aqui o System e o menu SIGAESP. Antes de iniciar a aula, eu compilei o ponto de entrada SIGAESP para habilitar o módulo específico. E também criei um usuário no cadastro de usuário. System SIGAESP. SIGAESP. Vou adicionar a função. Caso queira, pode fazer pelo SIGA.CFG. Pronto. Deixa eu alterar a função. MVC. Vou abrir o fonte. Executar. Módulo específico 97. Prowser criado. Como pode ver, não tem menu. Incluir, alterar, visualizar, deletar, imprimir, copiar. Botões do lado superior. Agora, precisamos criar o menu. Incluir, alterar, como havia mencionado. A função é menu DEF. Você pode criar com a sintaxe ADVPL ou CLIPPER, como preferir. CLIPPER. Vou demonstrar aqui na função CLIPPER. CLIPPER. Aqui precisa alterar o nome do fonte. VIEW DEF. Chrome. Compilado. Executar. Como pode ver, criou os botões. Claro que não irá funcionar Pois não criamos a função ViewDef ModelDef Apenas a do menu Caso não queira Utilizar o arotina Você pode Executar esta função Que a mesma cria todas essas opções automaticamente Isso no caso De você utilizar as opções padrões Como incluir, alterar, deletar, visualizar, copiar Quando você trabalha com a rotina Igual no exemplo anterior Você tem a possibilidade de adicionar opções Como parâmetros, executar, exportar, processar E assim por diante Como pode ver Utilizando esta função Trouxe os botões padrões Pronto Bem, como mencionado na introdução Vou utilizar Esta sintaxe Vamos alterar aqui O nome Dois de visualizar Três de incluir Quatro de alterar Cinco de excluir Igual Quando criávamos O arotina Antes do MVC Que não era na função MenuDef Assim Isso não mudou Prosseguindo Vamos criar o modelo Clique em Model Design Pronto Carregou Clique em Model Name Field Criar uma estrutura Baseada em uma tabela existente No sistema Próximo Procure a tabela No caso ZZA Próximo Carregar a estrutura Pronto Nome do identificador Model ZZA Cadastro de grupo de serviço Pronto Ctrl S Para salvar o arquivo Recomendo sempre Ir salvando o arquivo A cada alteração Tive problema Com o Editor MVC De travar o TDS E perder as alterações Que realizei Source Como pode visualizar Foi criada a função Model Def E as alterações Que Executo lá No Model Designer É refletido aqui O mesmo vale para View Design Como pode ver Tem as validações Opções de Own Query Opcional Aqui também tem outras opções Vamos para View Design Essa é a tela do View Designer Para criar a View Def A visão Temos a paleta com os componentes Box Formulários Pastas Botões de usuário Vamos começar com o Form Field Que onde será A Z Z A Cliquei nele Cliquei no root Form Field Identificador View Zza Em que modo ele está relacionado A Model Zza 100% da tela Qual que é o nome do Box No caso É onde ele será criado Aqui Box Field Pode ser superior Título E temos opções também Na barra de propriedade Quem Mexeu com Java Delphi Vai lembrar bem Também Nessas linguagens Na IDE De desenvolvimento Embarcadeiro NetBeans Tem essas propriedades Ao lado Para alteração Não é exatamente Essas propriedades Mas tem uma paleta De propriedades Para edição Salvei Foi criado A View Def Model Zza View Zza Box superior Create Horizontal Box Box superior 100% Seta View Zza Que é os campos Da Model Zza No box superior Vamos compilar E executar a rotina Incluir Erro Configure a chave primária Do modelo Para ativar A classe Esse erro Foi proposital Bem O que acontece Não foi configurado A chave primária Venha Em Model Model Zza Primary Key Chave primária Filial E ID Confirma Salva Compila No código Aqui Foi alterado Set Primar Key Incluir Abril Como configuramos No Siga CFG O EM Como falso Para os campos Ficarem bloqueados Ativo Inativo 2 Preenche o campo Descrição Ele é obrigatório No Siga CFG Configuramos ele Como obrigatório Prosseguindo Minha tabela Não tem Chave Normalmente As tabelas Têm chave primária Mas no caso Por algum motivo Você não tem A chave primária Da tabela Passe como Branco No ebook Eu demonstro isso Está escrito Tudo isso Que eu estou falando Executar Rotina A chave está Em branco Incluir Pronto Abriu Normalmente Sem nenhum Problema Ctrl Z Vamos deixar Filial e ID Bem Vamos cadastrar Um Registro Incluir Sistema Proteus Confirmar Gravou Foi para o ID 2 Fechar a tela Está aqui Alterar A A Alterou Registro alterado Com sucesso Se você reparou A tela Não é fechada Automaticamente Quando Confirma Para Configurar Para fechar Automaticamente Vem Envio Def Propriedade Aqui Envio B Close On Ok Um bloco De código True Foi criado Essa linha De código Ctrl S Compila Vamos executar E alterar O registro Para validar Se a tela Será fechada Alterar Sistema Proteus A tela Agora Foi fechada Agora Vamos adicionar Opção De legenda Para mostrar Uma coluna Com cores Definindo Os status Do campo Legenda Para adicionar Legenda Insira Esse código Zza Ativo Igual a 1 Verde Ativo Igual a 2 Vermelho Inativo Vamos compilar Executar Esse código Novamente Foi criada A coluna Ao lado Aqui Filtrar Veio com Dois filtros Para selecionar Vou incluir Mais um Grupo de serviço Computador Status Inativo Vamos filtrar Ativo Inativo Legal Está funcionando Agora Vou demonstrar Como Vim com os dados Filtrados Na tela Set Filter Default Bem Filtro Padrão Set Filter Default Copia e cola Antes da ativação Do browser No caso É Zza Como pode ver Não veio O registro Inativo Já por padrão Veio somente Os ativos Filtro Padrão Zza Ativo Igual a 1 Filtrar Filtro De programa O usuário Do sistema Não tem opção De desmarcar Bem Mas Ah Eu quero fazer Para alguns Usuários E para outros Não Vamos Adicionar Condição Para não Ser executado Para o administrador Se ser User ID Diferente De 000000 Que é o ID Do administrador Executa o filtro Padrão Caso não Mostra todos os dados Administrador Como comentei No começo Criei um Usuário No siga CFG Para demonstrar Esse filtro Estou com o usuário 1 No usuário 1 veio Filtrado Filtrar E no administrador Não Agora vou Mostrar como Remover os campos Da tela Tem uns campos De data Hora Usuário Que não Precisa estar Na tela Eles estão Cinza Desabilitado Aí para Deixar a tela Mais limpa Você retira Eles Aqui na estrutura O str Dois pontos Remove Qual é o ID Do campo Zza User Data e hora Data Hora Foi removido Vamos cadastrar mais um registro E-mail SQL Server SQL Server Conectar Universo Dvpl Nova consulta Mesmo com os campos Na tela Foi preenchido Usuário Data e hora Fechando a tela Vamos fazer mesmo a validação Do filtro padrão Para o administrador mostrar os campos E para os demais usuários Não Bem Com isso você tem a possibilidade De fazer um desenvolvimento Bem bacana Você pode colocar IDs Em parâmetros No X6 Usuários com permissões Outros com não Dependendo da rotina Que você vai desenvolver Administrador Administrador Mostra os campos Usuário 1 Incluir A diferença Cadastrar um outro grupo de serviço Impressor Cadastrado Usuário 1 Funcionando corretamente Vamos fechar Como pode ver O código está bem limpo Separado View Modelo Menu Browser Bem vamos adicionar Um botão Na tela Não na rotina Sim na tela de inclusão Onde preenche os dados Aqui envio o design User Button Componente Imagem Clips Título Meu botão Testando Atalho Atalho Control A Ação MSG Info Teste Teste Salvei Add Add User Button Compilei No caso de você Precisar Criar um botão Meu botão Fazer algum tipo de processamento Exportação Nesta tela Atalho Atalho A Funcionando corretamente Add User Button Tudo isso que eu estou Demonstrando Está no ebook Bem detalhado Basta copiar e colar Os trechos Caso você não usar O editor MVC E caso Outro exemplo Como tem aqui Na Postila Se você quiser Apenas para Edição Alteração Algum método Aqui De operação Por exemplo Eu só quero No insert No visualize No update Delete Eu não quero Que mostre Esse botão Ele passa Um array Com os métodos De operação Que será executado Vamos testar Essa alteração Incluir Incluir Meu botão Alterar Não mostra Visualizar Mostra Excluir Não mostra Funcionou corretamente Essa alteração Bem Agora Eu vou mostrar Como Criar uma validação Para o usuário Alterar Apenas Seus registros Assim Tem o usuário Administrador E o usuário Um Que criou O registro Então O administrador Não pode alterar O registro Do outro E o usuário Não pode Alterar O registro Do administrador Como fazer isto Não é difícil Aqui Na view E na mod Eu tenho os eventos As propriedades Os métodos Vou explicar No decorrer Do curso Cancelar Clicar no ok Depois de clicar No ok Timer Refresh Valider Folder E assim Por diante Como no modo Também tem Suas propriedades Bep Pré Bepós Tem uma descrição Aqui Se você fica Com o mouse Posicionado No modo Também Tem aqui Cancel Load Active Valid Active E assim por diante Vamos aqui No view Designer Aqui nesse BQM Active Que criou Essa linha Vamos criar um bloco De código Chamando uma função BQM Active Bem Essa função Vai retornar Verdadeiro ou falso Se pode ser ativada Ou não Return Lret Local Lret Pronto Aqui ela vai receber O Omodel Precisamos dele para O modo de operação O que que vamos fazer Aqui Uma validação If Se o user Id Diferente Do gravado No registro Posicionado É user Dá uma mensagem Stop Autorização Não tem autorização Para alterar Esse registro Lret Recebe falso E vamos testar Essa alteração Incluir Alterar Posicionar No outro Alterar Não tem Incluir Não pode visualizar Bem Apenas não queremos Deixar o usuário Alterar Então precisamos Pegar o modo De operação E comparar Precisamos de outro If Aqui And if Aqui precisamos Pegar N Operation Omodel Omodel Sfw Get Get Operation Como havia ensinado Uma das aulas anteriores Completou If If Operation Igual Igual Model Operation Update Que é de atualização Faça essa validação Se não for Se a operação Do modelo Não for Atualização Passa reto Vamos executar Esse código Alterar B Quem Variável Snot O que eu estou errando aqui Linha 121 Não é objeto Bem Na função Não passamos o modelo View Def Of View O modo Recebe o modo Def Então temos que passar aqui o modelo Passamos com o parâmetro E recebemos aqui Então pegamos o modelo E pegamos a operação dele E comparamos se é Atualização O erro foi gerado porque Eu não havia passado O modelo por parâmetro Vamos testar novamente Essa alteração Alterar Incluir Vamos alterar do Pronto Não tem autorização Incluir Agora está funcionando Corretamente Ou eu posso excluir o registro Do outro usuário Você pode colocar um Or Copiar Copiar isso Delete Alterar Alterar Clear Também Não deixou Está funcionando corretamente Se a operação for atualização Ou a operação for Deleção Valida se O usuário é o que cadastrou E retorna a mensagem E falso Bem Vou mostrar Vou comentar Esse trecho Cadê você? Aqui Aqui no modo Deft Tem uma função B-Valida Se pode ativar Se pode ativar Vou procurar No e-book No e-book Copiar esse trecho Está aqui No caso Você nem precisa passar o parâmetro Vamos chamar essa função Mas você precisa passar o modelo O modelo Igual fizemos aqui na View Def Passa o modelo Ele recebe Valida Valter Valter Inclui Valter Não permite Já viram qual é uma diferença aqui? Praticamente não tem diferença Ela deu a minha mensagem E deu uma mensagem por fora De help A grosso modo não existe diferença Porém a mensagem tem que ser retornada Com help Não tem autorização Autorização Funcionando Vamos alterar aqui Esse registro Não tem autorização Deleção Não tem autorização Funcionou e retornou apenas a mensagem do help A grosso modo não tem diferença entre essa e outra É questão de preferência Essa daqui você Vai ter que usar o help A outra Pelo view def Você pode dar o MSG Stop Info Alert Aviso E assim por diante Bem Essa é a sexta aula Do curso MVC Vou terminar por aqui E na próxima Vamos trabalhar com duas tabelas Vamos começar a criar ela no CVSFG Um abraço E até a próxima aula de MVC Tchau 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 Tchau